da vovó saudável, na nossa versão saudável. É bem isso, né? Porque olha isso, gente, olha ele todo fofinho. Quem diz que é um bolo adaptado, com menos calorias, com menos gordura, com menos tudo? Impossível. Sem glúten. Sem glúten também? Sem glúten. Então, para os intolerantes, tá aí mais uma receita. Bela, é contigo, bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu fiz esse bolo pensando no pão de mel, que a gente adora comer um pão de mel, mas como tornar esse pão de mel mais saudável e de uma maneira diferente, sem colocar o chocolate por fora. Então, eu criei essa receita que o cacau vai dentro do próprio bolo. Então, virou um bolo de especiarias e cacau. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Nossa, que deu até arrepiado, porque o negócio... Gente, mas o aroma vocês não fazem ideia. Vamos lá. É incrível. Então, a gente vai começar... Carol, eu não sei se você sabe, mas um dos métodos de fazer bolo é misturar os líquidos com os secos. Sim. E, geralmente, a gente coloca o cacau junto das farinhas para misturar, mas eu quero que esse bolo seja um pouco mais úmido. Então, eu vou fazer uma técnica que poucos conhecem, que é misturar o cacau com um pouquinho de água, água fervendo. Então, a gente vai fazer uma pasta. Sabe aquela famosa pasta de cacau? Sim. Que a gente vê aí no supermercado, a pasta de avelã com cacau. Sim. Então, eu vou fazer uma pasta que parece aquela pastinha que a gente compra. Eu vou colocar a água fervendo, a mesma proporção de água com a quantidade de cacau. Então, gente, o cacau é um quarto de xícara de chá em pó dissolvido em um quarto de xícara de água quente. Isso. Então, eu vou colocar aos poucos para ver se precisa de tudo isso de água, não precisa. E mexe. E mexe. Olha lá que legal. Lembrando que o cacau é aquele cacau mesmo, sem açúcar, né? Porque senão vira achocolatado. É cacau. É cacau de verdade. Então, a gente diluiu, não ficou nenhuma bolinha, tá? E isso vai trazer mais umidade para o nosso bolo, tá? Gostei da dica. Então, a gente começou aqui diluindo o cacau. Essa é a nossa base. Depois, eu vou colocar o iogurte grego. Eu vou tirar um pouco desse soro dele, que aqui ele soltou. Tá. Vamos voltar para a água. Ele tem menos do que o iogurte normal, mas ainda assim tem um pouco, né? Ainda assim tem um pouco. Eu escolhi o grego porque ele é mais espesso, tá? Então, é importante usar um iogurte que não seja o light, que tenha redução de gordura. Porque senão vai alterar na qualidade final do bolo, tá? O grego tem, eles têm uma versão com menos calorias, que é legal, que ainda assim é consistente, né? Olha que lindo que fica isso. Olha esse creme. Olha isso. Mostra aqui para o Saulito, ó. Olha isso aqui. Já dá, olha o aroma. Só aqui, já, já, já. Uau. Isso aqui é só cacau, iogurte e água. Gente, e de iogurte você usou quando? Então, 50 ml que é o potinho. Não, é na verdade um terço do potinho. Um terço do potinho, tá. Isso, tá? Então, aqui a gente já tem a nossa base. Depois disso, eu vou colocar os ovos, tá? São três ovos caipiras. Por isso que você vê que a gema dele está mais amarelinha. Você consegue ver aí de casa? A gema bem amarelinha, tá? Então, é esse ovo que eu vou usar na receita. Então, três ovos inteiros. Então, esse é o método de misturar os ingredientes líquidos com os ingredientes secos. Então, a gente começa misturando e homogenizando todos os líquidos primeiro. Você transformou o cacau em líquido. Isso, exatamente. Então, ó, se eu tirasse aqui desse ovo a clara, eu ia transformar isso numa mousse. Porque a gema, a gente sabe que a gema, ela espessa o ingrediente. Então, se eu tirasse a clara, colocasse sua gema e batesse a clara em neve, colocasse na geladeira, viraria uma mousse de cacau com iogurte. Então, você aí em casa pode tentar fazer também dessa maneira. Que fica muito, muito, muito bom. Fica muito bom. Por quê? Então, ó, aqui a gente já tem a nossa misturinha, tá? Agora, eu entro com o mel. Então, pensando justamente no pão de mel, a gente vai colocar mel. Se você quiser colocar açúcar de coco, açúcar mascavo ou algum outro tipo de adoçante culinário que você utilize em casa, pode colocar também. A ideia aqui é adoçar a receita com o mel. Então, pode trocar, né? Então, olha, de mel é uma xícara mais um quarto de xícara. Poderia ser agave? Pode ser agave. Pode. Dá certinho, tá? Cuidado quando você for trocar por algum ingrediente seco, como açúcar, que talvez você tenha que colocar um pouquinho mais de líquido pra chegar na espessura que a gente quer da massa. Então, essa é a minha dica. Se você for trocar por algum açúcar, às vezes você pode colocar um pouco mais de água ou um pouco mais de iogurte pra deixar ele mais úmido. Mas eu acho que vale a pena colocar o mel, até pra ter essa pegada do pão de mel que você falou e do aroma. Porque você usou muito pouco pra um bolo que a gente vai comer o bolo inteiro. É. Então, é muito pouco, né? Vou fazer o seguinte, vou dar um recado e já volto enquanto você mistura tudo, porque estamos bela. Menina, você arrasou nessa mistura com esse chocolate. Olha, linda. Fica lindo. Lindo. Se colocar uma biomassa, aí vira uma ganache. Vira, vira outro bolinho. Nossa. Se colocar biomassa, vira outro bolinho. Carol, eu queria explicar aqui pra vocês o mel. Tem alguns estudos que falam que se aquecer o mel, ferver o mel, ele vira tóxico, tá? Quem se preocupa com isso, não precisa se preocupar com essa receita, porque o nosso forno não vai chegar a ferver o bolo. Então, é um aquecimento seguro, tá? Quem não quer aquecer o mel porque acha que por algum motivo ele vai virar tóxico, essa receita não tem problema nenhum, tá? Que legal você falar isso. Você, além de pensar nas receitas, você estuda pra que realmente tenha o conceito de saudável. É muito importante. Não adianta a gente se alimentar achando que tá se alimentando bem e no fim das contas tá se intoxicando, né? Verdade. Parabéns, Bela. Parabéns. Aqui eu tenho a manteiga clarificada, tá? Eu queria mostrar pra vocês aí em casa o que é a manteiga clarificada. Manteiga clarificada nada mais é do que aquela manteiga que a gente conhece, tá? Só que sem a proteína do leite, tá? Então, quem tem intolerância à lactose pode utilizar a manteiga clarificada. É a guia, mais conhecida como gui? Isso. A gente ensinou uma vez aqui no programa a retirar essas impurezas, que vai deixando subir, aí congela, aí deixa subir. É, se você pode fazer numa panela direto no fogo, no fogo bem baixinho e vai escumando, tá? Ou você pode fazer no banho-maria e também vai escumando, tá? Então, cheguei nesse processo, vou colocar aqui dentro da nossa mistura. A quantidade, então, da manteiga gui, a gente vai usar 80 gramas, então, pro bolo todo, 80 gramas de manteiga gui. Isso. Poderia ser óleo de coco, Bela? Pode, pode ser óleo de coco, sem problema nenhum. Mesma quantidade? Mesma quantidade, pode até ser azeite. Chefes confeiteiros aí, que estão no mercado, acabam usando chocolate com azeite em muitas receitas. Também funciona. Tá legal. Tá? Então, aqui a nossa mistura líquida já tá pronta e eu vou partir pra seca, tá? Tá. Então, pra fazer nosso bolinho sem glúten, eu escolhi usar amido de milho e farinha de arroz, tá? Certo. E a mesma quantidade, mesma proporção de amido de milho e farinha de arroz. Que é meia xícara de chá, então, de farinha de arroz, meia xícara de chá de amido de milho. A receita, lembrando, estará no site, mas a gente vai passar pra vocês acompanharem mais uma vez. Isso. Então, eu misturei aqui os dois, tá? Vou colocar uma pitadinha de sal. Por que o sal? O sal, ele realça o sabor do doce. Então, todo doce, a gente coloca só uma pitadinha pra realçar. Esse é aquele sal marinho que não foi refinado, tá? Tá legal. Aqui, eu coloco fermento. Então, de fermento é uma colher de café de fermento. Isso. Bicarbonato de sódio. De bicarbonato, duas colheres de café. É importante fazer essa misturinha, porque o bicarbonato, ele vai dar mais leveza ainda pro nosso bolo. Como ele é um bolo feito com farinha de arroz e amido de milho, eu gosto de utilizar essa mistura, porque ele deixa mais fofinho. Tá. Opa! Já que saiu. E aí, entram as especiarias? As especiarias. O que são essas especiarias? As especiarias que a gente utiliza pro pão de mel. Então, aqui tem canela, cravo, noz moscada e se você gostar, um pouquinho de erva doce. Nossa, erva doce? Erva doce. Deixa eu tirar só essas pontinhas aqui pra você. Jura, Bela, tudo isso em pó. Tudo isso em pó. E as quantidades, pra gente ter uma noção e não ficar muito e nem pouco assim. Eu misturei uma quantidade igual de um quarto de colher de café, tá? Então, você compra aquela colher medidora, um quarto de colher de café de cada um, tá bom? Que é bem pouquinho. É bem pouquinho. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês aí de casa, que o bolo que eu fiz, eu coloquei mais. Porque ontem eu tava na minha casa fazendo e eu provei a massa e falei, não, tá sem graça, precisa de mais especiaria. Aí eu coloquei e meu marido provou e falou, errou na mão. Jura? Jura. Ele falou, mas eu não achei, eu acho que o bolo tá super gostoso. Tem bastante especiaria. Tem bastante especiaria, mas essa receita que vocês estão anotando aí em casa, é a quantidade normal. Eu que coloquei a mais, tá? Tá, então aqui, eu vou experimentar, tem um pouquinho a mais. Mas ela chegou perguntando, você curte, né, Carol? Um sabor mais forte, mais poderoso? Sim, eu curto. Eu exagerei. Mas ficou gostoso também. Então, se você gosta de mais especiaria, pode colocar um pouquinho a mais, não tem problema nenhum. Eu vou dar outro recado antes do pulo do gato. Tá bom. Que agora vem o pulo do como unir tudo isso pra virar essa delícia maravilhosa que é esse bolo de cacau com especiarias. Meu Deus, que coisa boa. Agora, deixa eu te dar uma dica que essa, gente, tem que prestar atenção, principalmente nessa época do ano que a gente tá vivendo, né? No inverno, apesar de não tá tão frio, a gente tem que tá atento. Você sabia que através da alimentação é muito difícil ingerir toda a vitamina D que a gente necessita? E olha, a vitamina D, ela é produzida pelo nosso corpo a partir da incidência de luz solar. Mas você sabia que a maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades é carente dessa vitamina? E D-Sol é a novidade que chegou pra que você possa oferecer a vitamina D que seu corpo precisa. Ah, e existem estudos que mostram que a vitamina D diminui o risco de fraturas e lesões em idosos e contribui na formação do esqueleto fetal do bebê ainda na barriga da mãe. Olha que bacana. Ah, e além de fortalecer os músculos e ossos em todas as idades, pacientes predispostos à deficiência de vitamina D também podem desenvolver diabetes ou depressão. Seríssimo, né? Tome uma gota de D-Sol diariamente e tenha uma vida muito mais saudável. Você encontra D-Sol em farmácias de todo o Brasil. D-Sol. Vitamina de sol a sol. Aproveite dica seríssima, importantíssima e uma pauta que a gente já falou no Você Bonita várias vezes. Dica do nosso Você Bonita. Isso aí. Vamos lá. E agora, Bela? Bom, agora chegou a parte mais fácil. Ahn. Mas é importante saber aqui o passo a passo. Então, se você colocar o líquido no seco, vai empelotar. Isso que eu pensei. Exatamente. Então, a gente vem aqui, coloca a nossa mistura de farinha, bicarbonato, fermento, especiarias e uma pitadinha de sal aqui dentro, tá? Pode ser de uma vez. Tá. E aí, aqui com um fuê, que é esse utensílio, o misturador, a gente incorpora. Pra não empelotar. Ah, então o segredo tá aqui. Isso. Mexer bastante, com paciência. Isso. Quem não tiver fuê, e aí? Não dá, né? Pode usar a colher de pau. Que consegue. Vai demorar um pouquinho a mais, tá? Tá. Então, pode usar esse pão duro, essa espátula, tá? Tá. De silicone, não tem problema. Ele vai demorar um pouquinho a mais. E aí, enquanto eu mexo aqui, você aí em casa pode perceber que ele já tá borbulhando. Tá borbulhando mesmo? Ele já tá borbulhando. É a reação química? É a reação química do bicarbonato e do fermento, tá? Que legal, olha isso, gente. Tá mesmo, ó. Tá borbulhando bastante. Tá vendo aí em casa? Então, é importante que nesse momento você já esteja com o seu forno pré-aquecido e a sua forma do lado, porque daqui ele vai direto pro forno, tá? Outra dica que eu dou, não bata o seu fuê na tigela, porque senão você vai tirar todas essas bolhas, que é o que a gente quer. Então, ó, dica da chefe, bata na mão, tá? Pra não tirar essas bolinhas. Tá. Aqui eu tenho uma forminha, tipo forma de pão, ela já é antiaderente, tá? Então, eu não preciso untar ela. Se você não tiver em casa, você coloca papel manteiga, unta com um pouquinho de manteiga clarificada ou azeite e coloca com papel manteiga, tá? Olha isso. Aqui vai direto pra forminha. Pode parecer muito líquida essa massa, mas ela, quando assa, a farinha de arroz, ela espessa bastante. Quem tiver aquela farinha de arroz integral, pode ser também? Pode, tranquilamente. E eu sei que com certeza rolou essa perguntinha no nosso Insta, então vou aproveitar e fazer. Poderíamos colocar biomassa de banana verde, dona Bela? Certeza. Eu sou fã da biomassa e não fiz uma receita com biomassa, porque senão toda vez que eu vier eu vou fazer. Vai ter, né? Mas o pessoal de casa sempre pergunta. A gente colocaria em que momento? Na parte líquida? Se você tiver a biomassa seca, a farinha de biomassa, coloca na parte seca. Se você tiver a polpa da biomassa, coloca no líquido. Entendi. Então depende da biomassa que você tem. Porque poderia ser a farinha. Poderia ser a farinha, tá? Então a mesma quantidade que daria total de uma xícara de farinhas, que é a farinha de arroz e o amido de milho, troca pela quantidade de biomassa. Muito bom. E agora vai para o forno? Forno, 180 graus. Esse bolo é muito rápido. Parece que ele vai demorar, igual um bolo normal, meia hora, mas é mais rápido ainda. Ele demora 15 minutinhos. E aí, tirando do forno, olha como ele cresceu. Então, ficou lindão. Adorei essa receita. Olha que bolo lindo. Enquanto você vai cortando, Bela, vamos ver as calorias, então, da fatia? Olha lá, na tela. Que delícia, 147 calorias. Gente, é muito menos que de um bolo tradicional. Leve, não tem leite condensado. Não tem aquelas coisas, enfim, nem sei quais. Aquele açúcar, não sei o que lá. Aqui só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Pré-treino, isso é bom, hein? Ó, antes de treinar, que delícia. Vamos cortar para ver. Olha que lindo que ele fica, gente. Olha isso. Conseguem. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Lava aqui a minha mão. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Dá aquela apertadinha aqui, ó. Olha isso. Gente, é muito fofinho. Posso já pegar o meu aqui? Pode, Carol. Quero esse. Olha, e fica... Gente, deixa eu mostrar como fica dentro. Esse é por isso que você colocou aquele chocolate. Olha isso. Você não colocou recheio nenhum. Ele fica assim, naturalmente. Ele fica bem molhadinho. Bela, enquanto eu como, minha amiga, fala para todo mundo seu Insta, seu site. Ela é demais, né? Ela estuda para caramba. Viaja, faz com o Sofora, traz tudo. Olha, parabéns, sou sua fã. Obrigada. Manda bala, manda bala. Então, meu site é www.chefisabelabragacomz.com.br. Meu Instagram é o mesmo, arroba chefisabelabragacomz. E o meu Facebook, Chef Isabela Braga. Tudo igual. Posso falar? É muito bom. Vale a pena fazer em casa. E o pessoal sabe que eu não sou do doce, mas quando tem um que é muito bom, eu vou dar mais pedacinho, tá? Posso? Fuda mais pedacinho? Você pode acompanhar com uma geleia, por exemplo. Eu coloquei uma geleia de figo com mel, com uma calda de chocolate também. Dá para fazer com muita coisa. Chocada. É, uma delícia. Obrigada. Uma das melhores receitas doces que eu já comi aqui. Meninos, de comer, rezando. De joelhos, parabéns. Obrigada, Carol. Obrigada sempre. Você é maravilhosa. Prazer estar aqui de novo. Obrigada. Volte. E eu quero te fazer um convite ao vivo, que é o seguinte. A gente vai trazer uma pauta, logo mais, a respeito da dieta paleolítica, que a gente fez com um grande sucesso. E hoje, conversando com a Bela, ela me contou que fez um curso fora do Brasil, em Nova York, a respeito da dieta paleolítica. No dia que a gente fizer essa pauta com a nossa nutricionista, com opções de pratos, você vem fazer a receita paleo? Será um prazer enorme. Fechou? Com certeza. Bela, então, com uma receita paleo. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Beijo. Até a próxima. A gente se vê. Parabéns. Tchau. Obrigada.